Nos domínios da economia e corrupção, Timur Gap, empresa pública, é uma operadora única na perpuração do bloco PC em Pualaca, do posto administrativo de La Clube de Manatuto. A Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais e Timur Gap, empresa pública, celebraram esta terça-feira o contrato sobre produção on-sor. O presidente da ANPM, Florentino Matheus Ferreira, disse que o contrato permite Timur Gap para fazer perfurações no bloco PSC em Pualaca, do município de Manatuto. Hoje oficializamos este contrato que significa que Timur Gap é proprietário legalmente para a ação. Mas a ANPM deu também a permissão para que esta possa procurar outros parceiros para envolver na ação de acordo com as necessidades da empresa. Já o presidente da Timur Gap, EP, António de Souza, disse enviar esforços para desenvolver o setor de petróleo e gás no país. Temos vontade de trabalhar por depositar-nos a confiança. Somos optimistas para desenvolver bem o setor no futuro, tanto em Pualaca como nos outros locais. O ministro do Petróleo e Mineral, Vítor da Concessão, também pede a Timur Gap que preste melhores trabalhos para que possa desenvolver o setor petrolífero. Ernestine Gui e Amaru Ornai heritetele.